Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta bolcinha que é um porta-máscara ou porta-máscaras. Ou seja, dá para duas opções. A primeira opção é a máscara que vocês estão a usar na face e que a têm que tirar por qualquer motivo. Ou simplesmente porque têm que beber ou comer. Então, vocês abrem a bolsa, colocam a máscara aqui, os elásticos ficam para fora da bolsa e apertam. E agora sim, podem colocar no pulso ou no braço como se vê habitualmente, sendo mais higiênico. E a segunda opção é vocês colocarem várias máscaras dentro desta bolcinha com os elásticos para fora. Apertam e agora podem colocar na carteira que usam ou então bordar numa gaveta em casa. E esta bolcinha é muito, muito fácil de fazer, muito económica e rápida, como vocês vão poder ver. Antes de passar ao passo a passo, gostaria de convidá-los, se ainda não estão inscritos, para subscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo. Que ao clicar, todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver como é fácil? Vou precisar de dois tecidos diferentes, com a medida de 25 por 14 de altura. Este é o tecido forro. O tecido exterior, com a medida de 25 por 14 de altura. E um deles tem que ter a entretela de tecido. O meu já está colado. A entretela de tecido. De um lado tem cola, que é mais brilhante. Tem a parte brilhante. Vocês colocam no avesso do tecido. E com o ferro de engomar, passam a ferro. E vai ficar como este. Está colado ao tecido. Recortam o excesso. Os dois tecidos em entretela. Tessoura. Quatro molinhas com alicate de molas de pressão. E o furador. Alfinetes. Ferro de engomar. E máquina de costura. Vão colocar direito com direito. Vou alfinetar por todo. Vou à máquina de costura. E vou cozer por todo. Exceto uma abertura. Que vocês vão deixar ficar em qualquer lado. Eu vou optar por ser aqui. Mais ou menos os três dedos. Para depois poder virar. Não esqueçam de arrematar início e fim. E com a largura do calcador de máquina. Já cozi por todo. Deixei ficar esta abertura. Agora vou cortar os cantos. Vou dobrar. E recorto este canto também. E os outros dois. Agora vou virar para o lado direito. Vou buscar aqui esta pontinha. Vou arranjar os cantos. Vou passar a ferro. E já volto. Já passei a ferro. A abertura está aqui. Agora vou novamente à máquina de costura. E vou cozer por todo. Para poder fechar a abertura. Vocês aqui podem optar por ponto decorativo. Fica ao vosso critério. Eu vou cozer com ponto normal. Não esqueçam de arrematar início e fim. Já cozi. Deste lado cozi branco. E aqui cozi azul. Para finalizar é só colocar as molas de pressão. Então para isso vou dobrar a meio. E vou marcar com o alfinete. Onde é o meio. E deste lado também. Onde é o meio. Então vou agora medir. De cima para baixo. Dois centímetros. Dois centímetros. E vou furar. Com o furador. E deste lado vou fazer igual. Dois centímetros. E furar. Com o furador. Seguindo o alfinete. Agora vou meter as molas de pressão. Se vocês não souberem como colocar. Eu por baixo deste vídeo. Eu vou deixar ficar o link. Que eu tenho um vídeo. Como colocar molas de pressão. Está finalizado. Agora é só fechar. Mas antes disso. Vou colocar a máscara. A máscara. E a máscara. O elástico. Fica para fora. Aperto. E agora sim. Pode andar com ela assim. Ou no pulso. Porque habitualmente. Nós vemos as pessoas. Com a máscara. No pulso. Ou até. No braço. Mas também é pouco higiênico. Então. Esta bolsinha. Vocês podem levar aqui. A vossa máscara. Que estão a usar. Ou então até para poder guardar mais máscaras. Dobram. Sem tocar no meio. Os elásticos. Os elásticos ficam para fora. Apertam. E fica assim. Como viram. É muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. Que ajuda a crescer o canal. E deixe de ficar o seu comentário. Muito. Mas muito obrigada. Por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.